E gente, começando mais um vlog pra vocês Estamos indo ali no mercado comprar umas coisas Porque hoje nós vamos receber visitas, né E a gente pretende fazer algumas coisas E aí tá faltando uma em casa Então a gente veio comprar O Matheus tá ali no banco E hoje, gente, tá chuvoso aqui de novo Amanheceu, a gente vem, tá chovendo até agora Tá tipo aquela garolinha chata, né Eu não gosto muito daquelas garolinhas, não Mas enfim O que eu posso fazer, né Pegando uma canjiquinha aqui, pessoal Fizem canjica hoje Amendoizinho Tem que falar amendoizinho Um creme de leite, gente Um leite condensado Porque na casa tem só um de cada E se usar, a gente vai ficar sem, né Mais Refrigerante O que a gente comprou, né Comprei três refrigerantes Comprei esse repor pra fazer salada Comprei esse alfacinho, gente O alfacinho tá feio Misericórdia Olha Olha o tantinho Acho que tá o quê? Uns quatro reais isso daí Aí eu comprei esse leite de coco aqui, ó Pra colocar na canjica Comprei um leite condensado Comprei um grão de leite Comprei um amendoim pra triturar E colocar na canjica também Comprei a canjica Comprei um suquinho pra gente fazer Uns iogurte cremoso, gente Comprei uma receita Aí eu quero fazer Comprei um coco ralado Comprei esse todinho aqui Pra repor que o nosso já acabou E comprei essa Nutella, gente Que a minha sobrinha tava Que tava Por causa dessa Nutella Misericórdia E foram isso, gente Só essas coisas aqui Sem mentira nenhuma, gente Deu cento e vinte e cinco reais Cento e vinte e cinco reais Só isso aqui, ó O que que tem aqui? Nada Cento e vinte e cinco reais Tô falando Não é brincadeira, gente E é sobre isso Vou guardar agora Que o povo tá chegando Você chegou agora O que que eu falei? Eu tô te mostrando aqui, gente Mas eu tô feia Vamos comer um peixinho aqui hoje, ó Tá limpando o peixinho Quem me disse que tá feia Não quer parecer, gente A menina não tem nem tamanho Não tem nem tamanho, gente Já sabe o que que é ser feia Você é bonita, nega? Ele tinha passado E o pai tava na água O pai tava na água Eu nem... Pode pudar, mãe Limão, sal Cadê o limão? Limão Meta do reino também Aqui, ó O pimenta do reino aqui Para o peixe Para ser frito A gente tem que Poner a nossa salsa Meu Deus Acho que vou tirar Meus tapetinhos do chão Porque tem muita gente Pisando nele Orégano 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 Cadê? Colocamos o Matheus aqui Para encapar um peixe Para a gente, né? Porque a gente tem Muita coisa para fazer Aí sobrou até para o coitado Coitado, meu filho? Coitado de nós, né, mãe? Isso é o meu peixe, né, Matheus? É, coitado da filha Coitado Coitado da filha do rato 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 Se inscreva no canal. 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 E... E... Eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não gravei muita coisa, gente. Porque eu esquecia. Eu me distraía com o pessoal. E acabava esquecendo de gravar. Mas eu espero que vocês tenham gostado disso que eu gravei pra vocês. E... E ativem o sininho. E ativem o sininho pra não perder outros vlogs que vai ter por aqui no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!